Música A tradicional atividade do cacau aqui no município de Linhares pode ganhar um novo reforço em breve. A Cooperativa de Produtores de Cacau do Estado do Espírito Santo, a Copercal, com sede aqui em Linhares, entidade constituída há cerca de dois anos, mas que ainda não está operando, agora está prestes a começar suas atividades em favor dos produtores de cacau. Ontem, uma nova reunião ocorreu entre os cooperados para a reestruturação da cooperativa, para que ela comece a receber a produção dos cooperados e realizar a sua primeira venda conjunta, o que vai possibilitar em melhores preços ao agricultor. Um grupo de produtores visitou também um galpão ontem, onde será o espaço para armazenar a produção de cacau que será comercializada pela cooperativa. Eu acompanhei essa visita e fiquei satisfeito com o ânimo dos produtores nessa nova fase. A organização do setor é essencial para avançar. E o modelo cooperativista, bem trabalhado, de forma profissional, e com o engajamento dos cooperados, é sinônimo de sucesso para a agricultura. Aqui no Espírito Santo, a cultura do cacau ocupa uma área aproximada de 23 mil hectares, distribuída em cerca de 50 municípios. Mas Linhares é o maior produtor estadual, com cerca de 85% da área total. Em Linhares, a retomada da produção de cacau é importante para a economia local e também para a parte social e ambiental. Além disso, já temos produtores agregando valor e produzindo chocolate com as amêndoas colhidas no campo. Esse é o caminho, agregar valor à produção, possibilitando assim mais renda e emprego.